Saiu uma nova atualização de Pokémon Reboot que está sensacional, com até divisão de ataque e espetáque. Fica até o final que eu vou estar mostrando pra vocês como baixar essa nova versão de Pokémon Reboot. Oh my God! Não! Oh my God! Para aí pessoal, seja bem-vindo aqui para mais um vídeo aqui no canal, cara. E hoje eu vou estar mostrando pra vocês como baixar a nova versão de Pokémon Reboot que está muito legal, cara. Tô aqui no site apikachu.com, que eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês estarem entrando e baixando. A nova versão 3.1 foi alterada por Prey e Brenda. Ele adicionou novas dinâmicas e hack para que ela fique mais atual e interessante em sua jogabilidade. As novidades dessa versão é divisão de físico e especial. Experiência de gameplay por captura. Naturas, dois Pokémon Coralidos, TMs, Infinitas e HMs de deletáveis. Isso daí é muito legal, pessoal. Muito legal mesmo. A base é Pokémon FireRed, idioma em inglês, atualização 4 de maio de 2021 e a versão 3.1, plataforma GBA, tanto para PC quanto para smartphone. Ó, a nova versão tem experiência de divisão, ou seja, ele divide a experiência por todos os Pokémon da sua party. Isso daqui é muito bom. Também tem uma versão aqui sem isso. Se você não gosta de dividir e que é dificultar mais o jogo, você baixa sem divisão de especial. Beleza, pessoal? Bom, vamos estar baixando aqui agora mesmo, que eu não estou com o jogo. Vocês vão esperar, aí depois vocês saem, beleza? Depois de vocês baixarem a arquim, vocês vão estar baixando esse aplicativo aqui, Asfile Explorer. Porque você vai poder mudar o nome sem corromper o arquivo. Bom, antes de... Bom, antes de mostrar o funcionamento do aplicativo, eu vou mostrar aqui que não está funcionando a Hackerom, beleza? Olha só, ele está aqui na minha página, aqui, no Rebut. Vamos ver aqui e vocês vão ver que ele não vai estar aqui, ó. Vamos até voltar aqui de novo para mostrar aqui, ó. Jogos GBA. E ele não vai estar aqui, por quê? Porque ele não funciona. E é por isso que a gente tem que mudar o nome dele. Agora vamos para o funcionamento de verdade do aplicativo. Esse é o aplicativo. Como você entrar, a tela vai estar totalmente branca. É só você arrastar aqui por canto direito, aqui, e vem aqui em Dorode, que a gente vai estar vindo aqui para essa página aqui, beleza? E a gente vai ir lá onde está a Hackerom, beleza? O arquivo, que estará em jogos de GBA, como você chegar aqui, ele vai estar aqui, ó. Reboot 3.1 com experiência espalhada, beleza? Vamos ver aqui nesses três pontinhos aqui, beleza? Vamos aqui em Renomear, beleza? Onde eu estou marcando aí para vocês. Vocês vão vir aqui. Vai apagar essa última parábola, mas tem que deixar um ponto, beleza? Vai vir aqui em GBA. Só fazer isso. Só trocar por GBA. Concluir. Ó, aqui só vai nomear, beleza? E aqui vai estar o aplicativo. Agora vamos voltar. Vai estar aqui, ó. Reboot V3.1 com X-Hall. Tem que parar isso toda hora. Beleza. E é só entrar aqui que vai estar já funcionando, beleza? Vamos ver se o jogo realmente está com a divisão de ataque e extra-ataque. Chegamos aqui e vamos ver aqui pela primeira vez, beleza? Vamos ver? Aí, tem sim, ó. Tá vendo essa marquinha aqui? É um sinal de que é físico. Então, aí tá aí, ó. Pokémon Reboot com divisão de ataque e extra-ataque. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, cara. Deixa o like aí, cara. E se inscreve para dar uma força aí no canal. Todas as informações vão estar aqui na descrição aqui da Racky. E obrigado aí por acompanhar até aqui, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau. A nigga came from the bottom Down below Remember then cold night I was sleeping on the floor All the dream about a 4G I don't feel that a down below I ain't got so much money on me I can't count no more Remember I was in a project ball Can't even get along I was sleeping on the floor I was sleeping on the floor